Atenção, senhores pais. Terminou o horário para menores de 16 anos. Shampoos Vaness, que devolvem a beleza original dos seus cabelos, trazem uma nova emoção. Você vai assistir Caivotas. Aquela avareza maldita me fez perder metade da minha vida. Pois trate em recuperar o tempo perdido, Júlio. Ainda há tempo. Eu vou recuperar. E com juros altos. Hoje nós no jantar também temos uma comunicação muito importante a fazer a todos vocês. Sobre o quê? No jantar você fica sabendo. Não, Júlio. Infelizmente não há nada a fazer. Mas eu não estou pedindo nada, mãe. É que seu pai adora o interior e é melhor apoiá-lo. Mas eu não sou contra. É que você acabará se acostumando. Eu sei. Eu sei que eu vou me acostumar. Eu acho o interior um barato, sabe? Eu estou cansado de viver emparedado. O meu negócio é espaço. Não adianta não, Verônica. Não adianta o quê? Tentar jogar o Júnior contra ele para Barretos. E eu estou tentando? Mas só está. Saiba que eu vou mesmo que o Júnior não queira ir, hein? Mas eu quero ir, velho. A minha decisão é irreversível, eu já disse, hein? Trate de se acostumar e ir comigo, se quiser. É, vir conosco, porque eu também vou me mandar. Eu vou virar a garotão campestre. Você, quando está na frente dos outros, você diz que gosta muito da ideia. Mas quando estamos sós, você fica me atazanando. Você está perdendo o seu tempo. Eu queria dizer a vocês duas, minhas queridas filhas, que eu e Maria Emília vamos nos casar. Eu já sabia, pai. É, mas eu queria participar oficialmente e particular às minhas queridas filhas. Eu quero que você seja feliz e que faça meu pai feliz. Eu desejo felicidade para os dois. Obrigado, meu anjo. Eu vou ser feliz e fazer seu pai muito feliz também, Bruncina. E você, Mariana? Não, não me diz nada? Parabéns. Não me deseja felicidade? Felicidades. Mamãe. 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 Tchau, tchau. 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 Posso ir, pai? Se quiser, me deixo. Eu quero. Tchau. Tchau. Esse depoimento aqui também não tem novidade nenhuma. Nem este. Não acrescenta nada ao que já sabemos. Será que essa turma de gaivotas levou a gente da conversa? É o que parece, Cícero. E... E agora? Fizemos o que tínhamos que fazer. Esgotamos todos os recursos policiais disponíveis. Nada mais resta fazer por enquanto. O senhor... O senhor pretende encerrar o caso? É o que aconselha o bom senso, Cícero. Mas... Indoridalina. Parece que estava fingindo de louca. Fingindo? É. Isso mesmo. Fingindo. Mas... Ela estava fingindo porque é um pouco louca. Mas ela se defendeu afirmando que de médico e louco todos nós temos um pouco. Mas... No que ela não deixa de ter uma certa razão. Doutor, mas ela... Ela fingiu pra quê? Pra defender as suas queridas e adoradas gaivotas. Principalmente uma. Qual? Daniel. A quem considera o filho que não teve. Em que linho de malucos viemos cair ainda, Zonjó? Tome nota, Cícero. Do quê? Eu vou ditar um rascunho pra você fazer um requerimento ao juiz de direito de Jundiaí. Sim, senhor. Eu dito as linhas principais e você completa o requerimento, por favor. Está bem, senhor. Concluídas as diligências legais que o presente caso requeria. E esgotados todos os recursos policiais disponíveis. Que sejam enviados os presentes autos, a elevadíssima apreciação do juiz da comarca, para salvo o melhor juízo, sejam arquivados. Arquivados. Pronto? Arquivados. Pronto, senhora. Prepare o requerimento pra ver a senhora. Sim, senhora. E você, Mariana? Não me diz nada? Parabéns. Não me deseja felicidades? Felicidades. Mamãe. Não, eu não pretendo substituir sua mãe. Apenas eu gostaria que fôssemos amigas. Isso é o que veremos. Garotinha insuportável. Olá, Mariana. Obrigada. É verdade mesmo. Verdade o quê? O que eu ouvi dizer. O que foi que você ouviu dizer? Que vai casar com o Daniel. É a verdade, sim. Eu sabia, eu tinha certeza. Certeza de quê? De que vocês iam casar, claro. Mas está na cara que vocês nasceram um para o outro. Um amor que resistiu 30 anos é maravilhoso. Mas por que essa tristeza? Você vai ficar riquíssima. Eu não me caso por causa de dinheiro, Verônica. Claro que não. Mas vai ficar. Sempre amei, Daniel. Eu sei, eu sei. Todo mundo sabe. Mas o melhor você não está sabendo. De que eu não estou sabendo? Rubens, que é um grande executivo, vai trabalhar numa belíssima fazenda de Daniel em Barretos. Mas que bom, Verônica. E eu adoro fazenda. E eu vou ter muito prazer em receber você lá. Quem sabe um dia eu não apareço por lá. Claro que vai. Depois eu pretendo levar um decorador de São Paulo. Eu quero deixar a casa um brinco para receber você. Bem, não frequente só. Paris, Roma e Londres. Frequente também Barretos, não é? Eu vou pensar. Sabe, Rubens disse que... Você vai ficar riquíssima? Eu não me caso por causa de dinheiro, Verônica. De que vocês iam casar? Claro! Mas está na cara que vocês nasceram um para o outro? Um amor que resistiu 30 anos é maravilhoso. Mas por que essa tristeza? Você vai ficar riquíssima. Eu não me caso por causa de dinheiro, Verônica. Claro que não. Mas vai ficar. Sempre amei, Daniel. Eu sei, eu sei. Todo mundo sabe. Mas o melhor você não está sabendo. O que eu não estou sabendo? Rubens, que é um grande executivo, vai trabalhar numa belíssima fazenda de Daniel em Barretos. Mas que bom, Verônica. Eu adoro fazenda. Eu vou ter muito prazer em receber você lá. Quem sabe um dia eu não apareço por lá. Claro que vai. Depois eu pretendo levar um decorador de São Paulo. Eu quero deixar a casa um brinco pra receber você. Meu bem, não frequente só Paris, Roma e Londres. Frequente também Barretos, né? Eu vou pensar. Sabe, Rubens disse que é uma cidade linda, coberta de mangueiras. Não deram, não é? É a cidade da sua infância. Qual a cidade da infância que não é linda? Todas. Mas todo mundo já está sabendo? Está sabendo de quê? Do casamento. Ah, não. O Daniel vai participar no jantar. Bem, mas não vai ser propriamente uma novidade, não é? Por que não? Eu já disse, é um amor que durou 30 anos. Quem é que não esperava esse desfecho? Eu, Verônica. Eu não esperava. Pois eu tinha certeza. Seria um pecado se não acontecesse. Querido, obrigada. Até mais tarde. Até mais tarde. Essas colunas lembram o quê, Fernando? Lembram os clássicos gregos. Ou melhor, os palcos onde eram representadas as grandes tragédias gregas. Lembram o porquê? Porque as tragédias eram representadas quase sempre diante de grandes palácios, não é? Seus personagens eram reis, rainhas... Bem, mas não é por isso que você gosta tanto das tragédias gregas, não é? Não, gosto sobretudo porque elas retrataram com maestria os grandes sentimentos humanos. E depois atravessaram séculos e séculos. Olha, sabe que elas são 500 anos mais velhas que a igreja católica? Já pensou nisso, Daniel? Extraordinário mesmo. Elas provam que a arte é eterna. Isso significa que vamos estrear o nosso teatro com uma tragédia grega, Fernando? Não. Mas por que não? Eu financio. Eu sei, eu sei, Daniel, mas aqui... É que eu gostaria de inaugurar o nosso teatro com um dos meus maiores sonhos. Igual é. O Pato Selvagem, de Ibsen. Nunca assisti. Linda! É a peça mais profunda de Ibsen. E eu, evidente, eu faria o personagem Ialmar, que é um poeta frustrado, obliviano, sentimental, suficiente. Sabe daqueles tipos da humanidade fraca e miserável que não podem viver sem a mentira? Sem a mentira? É. É, no final da peça, o grande vencedor é a mentira vital, sem a qual os homens não podem viver. Como assim? E Ialmar prova que as pessoas, as pessoas que vivem atoladas no lodo, devem permanecer no lodo, porque... é um crime tirá-las de lá. É. Existem pessoas que não podem mesmo conhecer a verdade. É. Não, diz ele. Deixemos a ilusão para as almas fracas, porque elas são incapazes de suportar a dor. Somente a ilusão as torna felizes. Para que haver um mundo tal qual ele é? Não, é preferível... é preferível viver atolado no lodo e não reaparecer nunca a superfície. E é uma peça de montagem muito cara, Fernando? Não, quer dizer, não para você, né, Daniel? São um pouco mais de vinte atores, né? Agora, tem uma coisa, porque são vinte excelentes atores. Pois então está resolvido, Fernando. Será o pato selvagem de Ibsen. Oh, que maravilhoso! E eu serei um Iovar inesquecível! Há vinte anos que eu espero por isso, Daniel. Chega de novo. Oh! A emoção ainda vai continuar. Shampoo Vaness traz mais para você. Voltamos a apresentar Caivotas. Denise? Entra. Você viu Brandina? Ela foi procurar o pai. Sabe onde? Na sala de lembranças, dã Raquel. Mas não estão lá? Oh, então eu não sei. O que foi, Denise? Por que pergunta? Você está com uma expressão tão solitária. Solitária? É. Está sentindo solidão? Na tua idade? Não, eu não tinha o que fazer. Eu resolvi deitar um pouquinho. Quando a gente não sabe o que fazer, é porque já está entrando a solidão. Bom, é possível. Um pouquinho de solidão também não faz mal a ninguém, né, dã Raquel? Será que você vai ser uma das escolhidas? Escolhida como? A dã Idalina afirma que a solidão escolhe uma pessoa em cada geração para torturar. Acho que você vai ser uma delas. Imagina, dã Raquel, eu, hein? Eu vou aproveitar minha vida até virar bagaço. Isso não impede que sinta solidão. Não? Então, não há meio de se defender dela? Não. Ela se instala dentro de nós e não dá sossego. Então, agora eu entendo. E? Por que que eu não consigo me amarrar em ninguém? Ela não deixa. Ela é muito egoísta. Gosta de reinar sozinha. Eu não vou procurar o Júnior e vou desafiar a solidão em plena bandeirante. Quero ver quem é que pode mais. Eu ou ela? Lúcia. Que desejo? Que que é isso? Que deseja? Isso mesmo, que deseja. Vamos dar uma voltinha na bandeirante, na boca da noite? Não posso. O que aconteceu? Nada, por quê? Você tá enjeitando a moto? Não me interessa. Não me interessa, Lúcia. O cavalo preto do seu jovem... Não o cavalo preto, nem o cavalo branco. Eu estou cheia de dragão. Vem cá, hein? Não me encosta a mão. Quê? Isso mesmo. Não me encosta a mão. Por que tão dolorida? Porque não quero que me encoste a mão, está bem? Vai. Fica quietinho. Fica quietinho. Que foda! Ô, Lúcia. Sucedeu, atrevido. Eu disse que não queria que me encostasse a mão. O que que tá acontecendo com você? Nada. Apenas não quero que me encoste a mão nunca mais, ouviu? Oi, Júnior. Oi. Como é que foi? Nada. Me fiz uma brincadeira aí com a Lúcia. Ela não gostou. Vovó na Bandeirantes? É pra já. Você não se importa, né, Lúcia? Não. Faça bom proveito. Neste feiteiro. João Força. Não, eu não aguento mais, Lúcia. Não aguenta mais o quê, Dona Elisa? O que aconteceu? Nada, por quê? Eu nunca vi você tão silenciosa e com maneiras tão distintas. Distintas, Dona Elisa? Estou mesmo? É, está, sim. Um dia a gente acaba aprendendo. É, aprendeu mesmo. Eu precisava aprender. É, alguma coisa essa temporada serviu. Eu sei que um dia eu vou pra São Paulo e preciso saber como agir. Você pretende ir pra São Paulo, é? Pretendo não, Dona Elisa. Eu vou. É o seu sonho? É. E que vai se realizar? Eu vou morar num lindo apartamento e o meu marido vai ganhar cem milhões por mês. Oba, cem milhões? Isso mesmo. É, você gosta de voar alto, hein? Chega de voar rente ao chão, Dona Elisa. Eu agora vou partir para as nuvens. É, eu só espero que você não quebre as asas. Não tem perigo. Minhas asas estão muito bem treinadas. E aí, eu vou... Eu vou partir... Boa noite, Lídia. É você, Débora. Como está, bem? Estou muito bem? O que é que você está lendo aí com tanto interesse? Livros de crochê, que a Elisa me emprestou. Eu pensei que você se interessasse por crochê, Lídia. Não vou me interessar. Ainda bem, não é? Ainda bem, por quê? Porque trabalho de velha é crochê. Mas você não é velha, Lídia. Sou. Uma velha jovem. É isso aí. Você sempre será jovem, Lídia. Você está sendo amável. Você não acha que é necessária uma grande sabedoria para saber a hora de se aposentar? Claro. Eu tive essa sabedoria. Estou em paz comigo mesma. Eu te admiro muito, sabe? Obrigada. É verdade o que andam dizendo por aí? O que andam dizendo por aí? Que você vai se casar com o Júlio. É verdade. Você gosta dele? Gosto. O Júlio é um bom homem. E principalmente, ele gosta muito de você. É. Parece gostar mesmo. Eu acho que deve ser assim. Assim como? As mulheres devem se casar com homens apaixonados. Se veja comigo. Dois dos meus maridos me amavam. Me tratavam como uma rainha. Faziam loucuras por mim. Os outros dois que eu amei, fizeram da minha vida o inferno. Me martirizaram, me crucificaram. Coitado, um deles perdeu a virilidade. Sofreu como um cão. Eu acho que ele pagou tudo o que me fez antes de morrer. Você é ótima, sabe? Sabe o que a minha filha me disse? Que eu vou ser a velhinha mais linda do mundo. Amor a minha filha, né? Gente, ela tem razão. Você vai ser a velha mais jovem do mundo. Você sabe que a Angela está grávida? Ela está grávida? É, de freio Alberto. Quer dizer, ninguém precisa se chocar. Eles se amam há mais de 30 anos. Agora ele vai pedir licença dos votos. Vai se casar com ela. Porque você vai abandonar o hábito. Veja o rosto de Angela quando entrar no livro. Brilha mais do que mil estrelas. Carlos tem razão. O que? Este solar tem mesmo um sortilégio. Investe, �... 들 gäller ali em sua filha. Mas você vai decidirもう. Tem muito tempo. Não tem mais tempo. Mas você vai dar como uma moeda, Prepare-se O shampoo Vaness ainda vai mostrar mais emoções Voltamos a apresentar Kai Waters É, sua transformação é impressionante Eu sou mais inteligente do que a senhora pensa, Dona Elisa Está parecendo mesmo Eu disse que um dia sairia daquela colônia E vou sair Por que você tem tanta certeza, Lúcia? Porque tenho E sabe do que mais, Dona Elisa? Sim Um dia eu ainda vou ficar hospedada neste solar Tudo pronto, Elisa? Tudo, Raquel A maioria dos hóspedes já está no living Ih, não espero nem a gente avisar Que coisa Mas já está na hora mesmo Ai, tomara que depois desse casamento Vá todo mundo embora para São Paulo Não sei, não Pois eu espero que vão Eu não aguento mais Já está sabendo que Daniel vai casar-se com Maria Emília Vai mesmo, Raquel? Por que esse espanto? Mas, assim tão rápido Rápido Então, não é, Raquel? Acho é 30 anos rápido Então, não é, Raquel? Então, não é, Raquel? Não é, Raquel? Não é, Raquel? O que é isso aqui? Sabe dela. Eu ouvi dizer que vamos ter duas participações muito importantes. Antes do jantar? É. Veja, Maria Emília e Daniel, estão radiantes. Uma batalha que durou 30 anos. É. Eu tenho um comunicado muito importante a fazer. Pois então faça, senhor delegado. Vou encerrar o inquérito sem incriminar ninguém. Eu? 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 Abertura Agora, cenas do próximo capítulo de Gaivotas O que é isso? A janela aqui Não, 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 não Você fez muito mal, Beatriz Aprisionou seus colegas neste retrato Durante 30 anos Agora, eu quero que você descanse em paz E deixe que seus colegas Também possam viver em paz E deixe que seus colegas 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 Não, 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 não Se quiser que seus colegas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL